Pessoal, vim aqui rapidinho pra dizer pra vocês que daqui a pouco vai ter a primeira parte da novelinha da escolinha aqui, Kids Fans. Vai ter a escolinha aqui, pra quem não sabe, pra quem não assistiu o vídeo anterior. Então, eu acho que nem foi pro ar, acho que eu esqueci dessa eu gostei ou não. Mas, fica bem atento aqui no canal, acho que aqui as... Acho que daqui a uma hora da tarde vai ter um vídeo bem maior pra vocês, beleza?